E me agarrepe novamente, se o pecado é me invejar demais Então por favor me deixe em paz, não, não Eu não mato e zera trair, vocês não são leais 7, 7, 7, eu sou membro dos 7 pegadas Regulhoso a meio dia, não, não, não Sinto a rira se apossar de mim, não, não, não A luxívia me domina, não, não, não Lava no seu bar e diz o fim, não, não Passo longe da preguiça, não, não, não Nem sei quando eu me tornei assim, não, não Minha bola me fazia, não, não Mandamento sem inveja assim, não, não Bruto e feroz, eu sou como um javali Faminto e preparado, pronto para atacar Marcado pelo ódio que quer me consumir Sou como um dragão alado no céu zagoar Tipo raposa varenta, inimigo tenta Mas se vê a serpente dando o bote não aguenta Um urso brutal colocando fogo na cena A cabra da luxúria é só chifrada, violenta Tipo um leão rugindo nessa porra O rei da sábana toda, meu machado tem a força Glória e tremido no topo dos camos, defendo da graça, urdeia, coroa Encontrado ao queimado, faça sua escolha, o Rita só quer que inimigo se explora Não faz só o seu deuan surgir, por ver os inimigos a força Eu sou o imortal, chamam de bom, pecado capital do cabelo branco Eles falam mal enquanto eu tô roubando, só que essa ganância aqui dentro tá me matando É que eu tô tipo King, Harry, tem rei das fadas É que essa preguiça não me deixa fazer nada Mas se desafia eu já tô pronto pra porrada Sigo te atacando, baixas tipo um empunhado Só olhando pra Diana, nossa ela tão grande Eu me paraliso admirando seu semblante Um olho exativante, força exuberante Que sorriso lindo e aquele corpo gigante Mas eu sinto que eu não tenho nada por dentro Uma marionete, refém do sentimento Buscando um coração que me dê um entendimento Saber o que é o amor, a paz E até eu sofrer É tão delicada essa magia, uma delícia Pensei minha garçonete, eu sei que meu bar precisa Por favor me enfeitiça, enfeitiça Vamos viver de magia, magia O meu erro foi um dia, roubi sua despedida Tá na forca eu e aquela voz me dizia Isso é o pecado da ira, da ira Pagará por toda a vida, na vida Eles disseram que meu erro é por causa da ira E que a inveja deixa o meu orgulho bem maior Mesmo lutando pra luxúria, se eu pôr a preguiça Minha ganância pela gulha era pior Orgulhoso ao meio dia, nao, 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 nao Sem correr essa força de mim, nao, nao, nao A luxúria me domina, nao, nao, nao Acaba nas suas palavras dizem que, nao, nao Passo longe da preguiça, nao, nao, nao Nem sei quando eu me tornei assim, nao, nao Minha dor me sacia, nao, nao Mandamento sem inveja assim, nao, nao Minha dor me sacia, nao, 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 nao Minha dor me sacia, nao, 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 nao Minha dor me sacia, nao, 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 nao